Galera, eu sou o Alisson e tô aqui pra jogar com o Erley. Vamos jogar o Erley. Entrei, tô procurando os jogadores. Fala, Erley. Vamos. Tá 12... Vamos, vamos. Todo mundo tá jogando. Vamos. Vou colocar meu volume em baixo. É a pira. Pronto, já era. Já era, galera. Eu e ele tá jogando aqui e a gente dois é boa. É, o nome dele é o Erley Jovem 333. Vou abaixar o volume no meu aqui. Vocês vão escutar o dele. Droga. Não, 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 não. Erley. Ai, dobra. Você morreu? Ah, tô morrendo. Cuidado. Aqui eu tô quase tudo briguei. Eu consegui muito daquelas coisas. Vamos lá, galera. Vamos lá. Pra ver se esse vídeo passar no YouTube. Mata. Mata o bicho. Morreu. Então, vamos lá. É a primeira vez que eu tô gravando com a pessoa que eu... Com algum dos meus irmãos juntos. Ele tá no tablet dele, eu tô no meu. Mãe... Aê. Tá aí, 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 tá aí. Vou me matar aqui. Morri. Tá reconstruindo. Vai, Werley, ali, Werley. Vai, Werley. Vai, Werley. Oh, não, não. Werley morreu. Coitado de Werley. Vai, Werley. Ah, bom dia, querida. Peguei tudo aqui, velho Você tá louca a fureira Fúria duas vezes Eu já tenho 82 de fúria O Wesley tem 23 O Wesley tem 23 Eu acho Na verdade eu tenho certeza O Wesley tem 23 Vamos lá, gente Mata os bichos O negócio é matar os bichos O Wesley tá com raiva dos bichos Não, 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 não Não, 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 não Aí tá sacanagem É os bichos O Wesley que é levado O bicho fica matando Isso é injusto Tô brincando É assim mesmo Tá só pra... Deixa pra lá Esse tá carro chato Que fica soltando No bomba Esse daí é o pior A droga, a droga, a droga A droga, a droga Ai Eu tô vendo o Wesley Tô vendo o Wesley Não O Wesley morreu E morreu Vamos lá, galera Galera, galera Eu não fiz nada Ai Tô pegando as moedas Gente, eu tô aqui na boa Patrão Droga Droga Não, eu vou morrer Ai Não Não, 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 não Novo recorte Tá Vou abrir o diário Upgrade Peraí O pacote de upgrade Nossa E bando de dano O que que é isso? Qual que? Eu tô aqui Ah, tá, dá pra comprar Diagramas E bando de dano Peraí Peraí que eu vou jogar com ele Gente O que de Saiu vermelho Não sei Oi O que saiu vermelho Clica pra ver Vou coisar aqui o meu Bônus de dano E não é só isso Eita, danado Droga Eu odeio esses anúncios Esse daqui eu gosto Você clica E passa É legalzinho esse Não, eu não quero baixar Não Pronto O Wesley tá ali O Wesley Peraí Viu É aqui mesmo Upgrade Eu vou comprar esse daqui Ó Dano da arma Tá no máximo Eu ganhei Enfim Enfim, vamos logo Tô conectando com o Wesley Tô procurando 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 Pronto Dois Um Já Vamos lá Já tive o bônus Nossa, vamos testar o bônus Peraí Eu sou o gerão Agora Olha isso Eu tô usando bônus De dano E Tô ganhando tudo Olha isso Já era E aí Muita coisa Gente Eu tô Eu tô muito Coisado Isso daqui Tá tudo bugado Aqui Esses Propulsores Ai O Wesley Morreu E eu tô Só perdendo Ali em pedaço Agora Tá tudo Gente Eu vou me matar Aqui Vou me matar Não vou mais não Vai logo Vai logo Vai logo Vai logo Vai logo Pronto Nossa Ali o Wesley Mata o chefão Mata O chefão tá mal Ele tá comigo Ele tá comigo Gente Gente esse chefão é muito chato Tchau É o que? Dinheiro Opa Não sei se dá pra ver a voz de Werler Dinheiro Ali o negocinho roxo Que é o de coisa Gente eu vou me matar Só que não Só que não Vou bater nesse carro Só que nem aqueles carros Toma Não devia ter feito Não Sazei Tu viu? Vocês viram? Agora sou uma formiga Essa vira vem Desculpa Eu vou não dizer Eita Wesley tá lá na frente Olha Oi Wesley Vou te ajudar Matei o cara do laser O laser Só Aqui ele E eu tô gravando Desisto Tchau galera Ai meu Deus Gente eu vou embora Tchau